Salve, salve, é por tudo, salve, salve Minha bandeira é alvo e verde Cantins, futebol, clube, é o tigrão do estado Tocante In the mix De Miracema, Tecão, amorzão Camisa com choro e suor, tenho na história Quadrão, Tecão, maravilha, Tecão, maravilha O orgulho do nosso Brasil Eu sou a Bahína, futebol, empregada, o time Capital, desde Ricanato, tu és triunfal Esporte, clube, nossa base é forte, não há quem a derrube Vencemos através de uma união